Olá pessoal, estamos ao vivo aqui, hoje num dia tão icônico pra gente, que é o dia do rock'n'roll. Eu tô aqui representando com a minha blusinha do metal aqui, do grande Dexado. Sei que o Ronald também curte muito som aí e tá representando hoje esse dia do metal, com muita política que tem tudo a ver com o rock'n'roll, né? Hoje a gente vai falar um pouco nesse projeto de memória histórica que a gente tá resgatando um monte de histórias, um monte de versões de histórias do mundo na Baixada Fluminense, do mundo como ele é visto aqui na Baixada Fluminense, por intelectuais que estudam a Baixada Fluminense, mas que se pré-disponibilizam, vim aqui, gente, pra falar um pouco diferenciadamente com vocês. Uma linguagem mais acessível, uma forma de debate-papo, ou seja, a gente tá aqui pra debater, pra falar de temas importantes, temas políticos, temas que criam e recriam a nossa identidade aqui da Baixada Fluminense, Baixada que a gente tanto defende, a gente tanto luta, que a gente quer ver crescer, que a gente quer ver com cultura, com educação, com saúde, com segurança de qualidade. E, mediante toda essa rede de intelectuais que vem pesquisando, eu acabei conhecendo o Ronald, nos debates da vida, em algumas palestras que ele sempre estava vinculado aos grupos de pesquisa, e eu percebi que a gente tinha muito em comum na nossa pesquisa, a nossa pesquisa dialoga muito, porque eu falo sobre Dom Adriano Hipólito, que foi bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Isso é um precedente importante no cenário político da história da Baixada Fluminense, né? Dom Adriano Hipólito, com a sua ideia política vinculada à teologia da libertação, né? Fruto de um processo que se oficializou mundialmente com, em linhas gerais, com o Conselho Vaticano II. E, a gente vendo as pesquisas por aí, percebemos que existe um diálogo muito grande entre a figura de Dom Adriano Hipólito e o cenário político, que formou muitos quadros da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Bom, eu queria que você fizesse uma apresentação para a galera que não te conhece conhecer e para a galera que conhece ter o prestígio aí da sua palavra. Valeu, querido. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, ao Peter. Muito contente, sim, muito honrado de estar compartilhando aqui um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu pesquisei. Eu fico muito contente, agradecendo por estar aqui mais uma vez na internet, né, podendo alcançar tanta gente. Eu sou... Meu nome é Ronald Apolinário de Lira, eu sou filho da Baixada Fluminense. Eu tenho 46 anos, nasci em Belfor Roxo. Na verdade, nasci, nasci em São João de Bereti, no hospital de São João de Bereti. Mas, minha casa, onde eu morava era em Belfor Roxo, ali no Parque São José, perto do Parque 15, naquela região ali. E eu fiquei, durante muitos anos, participei durante quase a minha vida, quase toda, né, eu fui militante de pastoral da juventude, eu era membro de uma igreja católica no Parque São José, a igreja de São José, e muito do que eu aprendi de militância da vida política, não política partidária, obrigatoriamente, mas dessa militância da política de viver, no combate à desigualdade, né, justiça social, luta pela igualdade, eu tudo aprendi nessa linha, que nós conhecemos no tempo do dia da libertação, né, foi desde que eu tinha, mais ou menos, 19, 10 anos de idade, isso no final dos anos 80, e eu já comecei a participar. Então, assim, dos anos 80, dos anos 90, até os anos 2000, eu estava envolvido muito nessa política de pastoral da juventude, né, nível diocesano, nível regional, nível paroquial, e eu aprendi muito com isso, né, foi essa militância, foi essa participação que me trouxe a pesquisar, eu sou historiador, eu sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em História, na Universidade, né, pela FFP, Fáculo de Informação de Professores, eu fui aluno da FFP como de graduação, e o meu mestrado e meu doutorado em ciência do Ciasco foi pela UERJ também, mas no canal UERJ de Maracanã, onde eu trabalho, trabalhei, me formei, né, na pós-graduação, e continuei trabalhando com sociologia voltada a quase o estudo da religião. Então, eu mergulhei de cabeça na pesquisa religiosa, inicialmente no mestrado eu trabalhei com a pesquisa de pentecostais, em São João de Meriti, eu trabalhei com a Igreja Assembleia de Deus Renovadas, mas para o doutorado, eu sempre baixava a famidência, claro, eu não sei como eu vou passar ainda aqui, eu estou... Mas não precisa de um lugar diferente, mas o lugar era o mesmo, e eu comecei a trabalhar, no doutorado eu mudei de objeto e passei a estudar da onde eu vim. Minha orientadora brincava comigo dizendo, né, caramba, você está estudando o seu próprio povo, né, e foi muito prazeroso poder estudar, né, e reencontrar uma igreja que hoje não é exatamente como foi, mas você conseguir reencontrar e saber onde foi parar aqueles militantes que hoje estão na minha idade um pouco mais velhos que eu, né. Eu lembro que você entrevistou o Arthur Messias, o Arthur Messias é o grande, é o principal da minha tese, né, o Arthur Messias, o Arthur Messias, o pessoal de Mesquita, a militância do PT de Nova Iguaçu, e essa imbricação política partidária de esquerda, né, veio naturalmente, e hoje eu estou dando aula num curso muito engajado, né, que é no curso, eu trabalho como professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu trabalho no curso de educação do campo, né, de curso de licenciatura em educação do campo, onde nós formamos alunos, né, do campo, voltados para histórias e ciências sociais para as escolas do campo. Hoje eu trabalho com história, historiografia, como ofício dentro do curso, né, e o curso é um curso diretamente envolvido com movimentos sociais, com o movimento do Sem Terra, e esses movimentos que estão, né, ligados, hoje estão muito ligados ao Pastoral da Terra, Soninha e o pessoal da Pastoral da Terra, que estão sempre com a gente, e, assim, isso tudo veio de uma militância religiosa, que eu acho que militar em prol dos direitos humanos, você militar em prol da justiça social, não é uma bandeira somente política e nem somente religiosa, né, ela é político-religiosa e vai além do partido, vai além da denominação religiosa. Isso é um encontro ainda hoje dentro dessa demanda. E é uma paixão, né, que a gente vai vendo, vai comovendo a gente, quando a gente vê, a gente está participando desses grupos e pesquisando esses grupos, e depois falando sobre eles em trabalhos acadêmicos, falando sobre eles em outros momentos de militância que envolvem a nossa trajetória política, né, no momento que a gente está vivendo agora, um diálogo desse que a gente está tendo aqui, de certa forma é um ato de resistência, né, porque nós dois somos professores, nós temos a missão de trazer o conhecimento ou minimamente de construir coletivamente um conhecimento que seja mais humano, que seja mais integrado, que una as classes, os grupos sociais, em um objetivo só, né, que é a colaboração, a cooperação, o coletivo. A gente visa muito essa questão coletiva. E essa visão coletiva, ela também era muito, ela era interessante para a igreja nesse sentido, porque a igreja trabalhava essa coletividade, né, a igreja pensava muito na política. Como é que você começou a identificar, durante a sua militância, essa vertente mais política da igreja católica? Você, enquanto militante ou enquanto pesquisador? Como que você passou a integrar mais essa questão da militância em si dentro da igreja? Quer dizer, quando você começou a entender melhor essa militância dentro da igreja? Foi ainda como religioso, Peter. Eu acho que a igreja, naqueles anos, nós vimos assim, de 90 em diante, vem pegar a cultura que eu estava com uns 15 anos, em 90, em 90, eu tinha que fazer um ativo. De 90, né, você dentro de um grupo jovem, atuante, existiam materiais direcionados para o grupo jovem, muito atuais. Então, eu vi bem claro o posicionamento político da igreja. As pessoas, eu vi agora no Rio, de uma igreja lá, em Fortaleza, onde uma pessoa começa a criticar um palestrante, né, que não era o padre, era um ministro, falando que o pessoal está levando política para o altar da igreja. Mas como se Jesus não tivesse levado política, como se Jesus não tivesse brigado pela importância social. Jesus foi totalmente político, não precisa ser partidário, mas tudo é político, não dá para você separar a vida da vida política. Você vive politicamente, não dá para negar isso. Quando você tira, dá o pão para alguém, ou você visita alguém na cadeia, você está sendo político. E a igreja, nos anos 90, ainda já era um canto do cisne, a igreja estava mudando muito, havia o material do padre Boran. Os materiais do padre Boran, que eram materiais direcionados à pastoral da juventude. Eu conheci, eu me politizei, nesse sentido, politizar no sentido de ver o irmão caído, ver o próximo, ver o pobre. Eu também sou, e eu era muito mais pobre. Minha família era muito, muito de cinco físicos. Eu era o último. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, eu ia para a igreja já trabalhando. Eu não estava trabalhando desde os 14. Então, o meu grupo jovem expressava, o trem que eu pegava, o ônibus cheio, a marmita que eu comeia, nunca parei de trabalhar. E, assim, essa dinâmica de você ver a crítica social que a igreja já trazia, que a pastoral da juventude trazia, e o dia a dia do trem que você tem que pegar, aí você começa a fazer, juntar o leque e o cré. Fala, não, espera aí, isso aqui realmente tem a ver com isso aqui. Não dá para você desconhecer. Será que Deus quer isso? Será que Deus quer ver as pessoas passando furos, passando frio no meio da rua? E a minha politização nasceu daí e nunca mais acabou. Eu posso ser um pedista, se fosse o caso. Eu poderia ser, sei lá, eu poderia ser, mas eu continuaria com essa visão. Porque não dá para... Eu estava falando com a minha esposa ontem, não tem como você desvir de alguma coisa. Verdade. Totalmente verdade isso aí. Porque, uma vez comovido por aquela coisa, uma vez sensibilizado, é terrível. Você é assombrado, por aquela humanidade, você é assombrado por aquela coisa que faz a gente se movimentar em prol de uma sociedade mais igualitária. Inclusive, a sua própria expressão corporal já diz um pouco disso. Você está com a blusa do MST, que é um movimento que foi tão... que foi palco de muita luta, que, inclusive, a igreja esteve presente em muitas dessas lutas. E uma outra coisa, para a galera que está assistindo, a gente queria que você explicasse que anel é esse que você está usando na sua mão. Esse aqui, é o anel de Tucum. Eu nunca vou abandonar isso aqui. Não interessa o que o credo faça. Hoje, eu não sou mais católico, mas eu nunca abandonei. Aqui é a minha aliança de casamento, e esse aqui é o anel de Tucum. O anel de Tucum é um anel de compromisso para com os pobres. Isso aí era todo mundo que militava na teologia da libertação em geral, padres, leigos, irmãs, religiosos em geral, e os leigos, em grande maioria, usavam e ainda usam, alguns deles ainda usam, esse anel como símbolo de compromisso com os pobres. É um símbolo muito forte. Quem quiser, tem um vídeo no YouTube que é um filme chamado Anel de Tucum, que é um filme que nós assistimos na pastora da juventude. É só colocar lá no YouTube, Anel de Tucum, que você vai ter o filme inteiro. É um filme onde você tem os encontros inter-eclésiais das sebes. Eles passam dentro desses encontros. Eles são encontros de verdade. Não é figuração, não. Então, você tem os índios falando sobre o rombo da Terra, você tem os quilombolas falando sobre toda essa percepção da questão agrária e fica bem claro. Então, isso aqui é o compromisso. Não é um compromisso que não tem como desfazer, não tem como descasar. Isso aqui não tem como. Eu chego muito atrapiado, cara, quando toca nesse assunto do compromisso que tem. Isso chegou a ficar um pouco mais, veio mais à tona por conta do vice-presidente lá da CPI também estar usando e também ser fruto desse processo todo da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base. A gente estava falando sobre o Arthur Messias, que ele é o fruto de todo esse trabalho da igreja que assumiu a prefeitura de Mesquita no começo dos anos 2000. E ele é o resultado de todo esse empenho da igreja em formar quadros políticos, em estabelecer um tipo de metodologia, de análise do que está acontecendo no cenário social. O que a gente pode fazer? A gente pode ser de espaço? Então, a gente vai ser de espaço para as pessoas se desenvolverem politicamente. Tem muita gente que acha que existe uma determinada doutrinação. Na verdade, é igual você falou, depois do momento que a gente se sensibiliza com uma determinada coisa, isso significa um processo de abertura, uma abertura mental, uma abertura do coração e chega a um ponto da gente pensar, eu não tenho como agir contra essa sensibilidade toda. E você se sensibilizando com isso, também levou para o lado da pesquisa, que inclusive gerou o seu livro. Queria que você apresentasse o seu livro para a galera aí. Isso aqui é o meu livro. Esse livro foi fruto da minha pesquisa de doutorado. Essa câmera tem que a gente estar na câmera para a minha câmera. Ele foi... O nome do livro é Catolicismo e Política, Pastoral da Juventude e Fundação Particária do PT. Não é só isso. Costumo dizer que esse nome é o nome que a editora pediu para poder colocar. Mas é mais maravilhoso. Ele vem... O nome da tese onde ele saiu era Caminho Novo, que é de um canto, de um livro da PJ. Deus chama a gente para um momento novo. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com o seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Essa é a clássica da Pastoral da Juventude. Então, eu botei esse tema na tese e o livro do que ele trata. É um livro que eu costumo dizer que foram em camadas. Na verdade, foram pesquisas dentro de pesquisas e alinhavando com o Arthur Messias é a minha agulha. Ele vai... Da onde surgiu essa ideia, Pimber? Do que o livro se trata? Exatamente. Vamos ser didáticos. Como professores, a gente tem essa... Tem que ser didáticos. O livro, ele fala sobre a história da Baixada Fluminense desde a sua fundação. Tem um capítulo falando sobre isso. depois eu trabalho com a igreja na Baixada Fluminense. Eu pego a igreja e transformo... Escolho um momento. Eu falo da igreja dos anos 60 e de anos. Dos 60 até mais ou menos o final dos 90. Então, eu caio muito em cima na teologia da libertação, ditadura militar, aquele período da história do Brasil em 90. Aquele período de pasto de ditadura militar. E eu pego onde a igreja se enquadra nisso. Eu falo o Fernando Moura do Adriano Hipólito, do Adriano Hipólito, que é o seu amigo, meu amigo. E eu fui crismado por o Dom Adriano Hipólito. Nossa, vou te abraçar, que é um abraço do Adriano também. Eu tenho a alegria de ser crismado por ele. E assim, eu pego essa igreja desse momento e dali eu tinha uma pence, daí viram uma pence dessa herança da pastora da juventude, que é a juventude da teologia da libertação, desse momento da igreja. E assim, eu vou acompanhando essa juventude até os anos de 2000. Onde e por que eu fiz isso? Da onde veio essa ideia? Eu estava conversando com o Tafaré um dia, que era, foi, que foi vereador em Mesquita, na primeiro mandato de Mesquita, quando a Mesquita se emancipou de Nova Iguaçu, eu pensei o seguinte, será que a pastora da juventude, será que os frutos ainda existem? A ideia da PJ era a seguinte, formar quadros para o mundo, formar quadros para o mundo eticamente, a ideia é o eticamente. Você ter políticos éticos, professores éticos, você ter sacerdotes éticos, a ideia toda era você formar quadros, mas ao contrário do que esse pessoal assim, de hoje, infelizmente, essa extrema direita de hoje, nojenta, desculpe até falar assim, mas não tem como isso. A gente está num ambiente que a gente pode falar esse tipo de coisa. A coisa de doutrinação, eu preciso dizer que é desde o aberto. Doutrinação quando você não tem opção de ver, ou não tem outra opção. E o que não faltava eram opções, na verdade. Não faltava porque você podia olhar todo o entorno, não foi prevido de você ver o seu entorno. O que havia, o desvelamento da doutrinação era apenas quando as pessoas desviravam as cartas e mostravam quantas cartas estavam na mesa. Dois lados. Isso acontece em todos os sentidos. A direita tem ideologias, a esquerda tem ideologias, a direita e a esquerda é uma ideologia. Não tem como negar. Então, assim, eu começando com o Tafari, eu pensei, será que aquela proposta lá dos anos 80, a PJ de 83, será que ela rendeu frutos? Será que os quadros, para quem não está entendendo a ideia de quadros, quadros é como nós falamos, são os membros representantes, representantes daquela ideologia, que se formaram dali, aqueles que vão ocupar o espaço, vão ocupar os cargos, vão ocupar as ruas, vão ocupar as vagas. Será que esses quadros, as pessoas formadas pela PJ, elas conseguiram chegar onde a PJ disse que chegaria? A PJ disse que pensou, a ideia era formar professores engajados com a causa dos pobres. O anelzinho está aqui para isso. Será que ela conseguiu? Será que a PJ no final conseguiu? É possível analisar? Porque já se passaram quase 30 anos. Vamos olhar. Então, o que eu fiz? Eu penteei a contrapelo à história. Eu penteei a contrapelo de trás para frente, olhando qual foi o resultado. Dois políticos, dois religiosos, dois professores, pessoas que agem no mundo, professores, militantes. E eu pude entrevistar essas três categorias. Militantes, que eu escolhi professores, sacerdotes e políticos. E ver aonde a teologia da libertação e a pastoral da juventude levou esse pessoal. aonde esse pessoal chegou, tendo aprendido na escola lá da PJ. E foram diferentes, diversos resultados. Houve dias, algumas pessoas tiveram que aceitar, como você falou no começo, a mudança do tempo, não estamos no mesmo tempo, o mundo mudou, a igreja mudou. Então, alguns aceitaram mais ou menos essa mudança. Outros não aceitaram e continuaram, mas não aceitaram religiosamente, assim, apaixonadamente. eu usei um termo, né, do Weber, que ele fala sobre a ética da responsabilidade. Ele não quer dizer que a outra seja da irresponsabilidade, é apenas um termo. Ele quer dizer o seguinte, que às vezes, para você governar ou para você trabalhar na política, você tem que usar uma ética que não é unicamente baseada na convicção. Ela tem que abrir espaço para convicções que não são as suas. Você não perde sua convicção, mas chega uma hora de falar, caramba, se eu não trabalhar com furor nesse campo, que não é da esquerda como eu, não vai funcionar. E, em alguns momentos, foi a política que eu acompanhei, teve que negociar com tratos que não eram originais do que nós tínhamos como ideal. E é típico da política. É. É o diálogo, né? É, tem que ter o diálogo, né? E algumas pessoas seguiram por um caminho um pouco mais do diálogo e de plural, né? E algumas pessoas acusaram as pessoas de, não, essa pessoa aqui traiu a causa. Mas são gradações, né? Gradações do diálogo da PJ, da herança, da teologia da libertação, que cada um teve que viver. É que nem como você pegar um vinho, né? Cada vinho vai curtir de uma maneira diferente. Mas nem todo vinho é igual. Você bota dois vinhos no mesmo lugar, um curte diferente do outro. Não vai ser igual, né? A safra é diferente. Então, você tinha a safra do pessoal do Orto Messias, que era da década de 80, tinha a safra minha, que era dos anos 90, no comecinho do 90, e tinha a safra do final dos anos 90. O pessoal quase chegou nos 2000, quando já tinha saído da PJ. E foi bem divertido ver que em cada momento, cada um tinha que lidar com o problema. O Arthur teve que lidar com a ditadura militar. Final, abertura da ditadura militar. Eu tive que lidar com o Fernando Henrique Cardoso. Ele deu com a FHC. Fora já, fora já daqui. Fora a FHC e o FMI. Era a minha bandeira. Enquanto o pessoal dos anos 90, dos anos, já chegando nos 2000, tinham outras bandeiras a entender, que não eram mais as minhas. Agora, eles tinham que lidar com uma igreja espiritualizada, com uma igreja que não mais entendia a sua bandeira, uma igreja pluralizada, onde a PJ era mais um grupo de jovens dentro da igreja. Houve uma relativização no final dos anos 90 enorme. e essas pessoas enfrentaram outros desafios que eu não enfrentei. Então, é mais ou menos essa a ideia do livro. Então, quem curte História da Baixada, tem lá. Você pode pegar a Fundação do Norte do Iguaçu, Iguaçu Velho, fala de desmembramento dos bairros, de Lópolis, Fala o caminho da igreja, fala assim, está estudando ditadura militar, você vai ter um cabestrinhozinho que você vai gostar de ler, um só sobre PJ, um só sobre teologia da libertação, e compondo esse grande mosaico. Eu acompanhei várias publicações do Ronald, e conheço bastante do trabalho dele, que contribuiu muito para mim. E uma coisa que eu aprendi muito com as suas pesquisas, eu queria que você falasse aqui para a gente, que aí, primeiramente, Arthur Messias, de fato, ele é um grande representante, porque ele foi eleito como prefeito, era um representante do executivo aqui, e a gente toma sempre como exemplo. Mas, o Arthur, a gente tem um sinal positivo, mas a gente tem diversos outros que não têm uma formação política e que estiveram durante esse período de ditadura, anos 80, anos 90, que você perpassa pela história da Baixada Fluminense, a gente tem essa galera que assume prefeitura, que assume a Câmara de Vereadores, pessoas completamente despolitizadas. Aí, eu pergunto para você, já te provocando, como é que era o perfil dos políticos que assumiam a Baixada Fluminense durante o período do que você estudou? Ih, Paulera! Olha, Pedro, é complicado, porque, sim, a gente vai ter que não fazer o recorte. Como é que é o recorte? Sim, não, assim, de uma maneira, assim, bem geral, você pode pegar, por exemplo, o final do período de abertura, né? O período de abertura da ditadura e por diante. Tranquilo. Olha, nós temos... Vamos pegar esse pedaço aí, vem do jeito que você conseguir. Sem estresse, não? Porque é muita coisa, eu sei que é muita coisa para quem está vendo aí, é muita coisa para ele falar, assim, de uma vez só, mas é porque esse assunto, ele é muito interessante para a gente entender que algumas coisas não são por acaso, né? Algumas mentalidades que se formaram aqui na Baixada, elas não são por acaso. A gente entende os processos e a gente valoriza tanto essa formação política exatamente por isso, para não acontecer certo tipo de coisa que veio acontecendo durante a história da Baixada e que até hoje a gente vê acontecer e o Ronald tem uma experiência de pesquisa nisso e ele entende muito sobre como essa configuração na formação desses... os antiquados políticos, né? A gente tem os quadros que a gente falou, que são esses formatos. Os antiquados, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Tá, tranquilo. Não é tão difícil, né? Quem tem mais de 40 anos, que é o meu caso, tem um finalzinho de ditadura. Eu nasci em 75, eu nasci no período do Geisel ainda. O Arthur Necess é mais antigo que eu. Nasci em 60, nasci em 70. Aí, assim, vamos tentar entender como funcionava essa relação baixada de ditadura militar. Você tem, nos anos 60 e 70, uma ideia de clirismo do Baixada Dominense. Primeiro, os militares, eles tiveram que enfrentar o poder principal da Baixada Dominense, que eram os pessoal. Os agricultores daqui, a elite agricultora, Estamos falando, então vamos circunscrever. Vamos falar de elites. E por quê? Agricultor tem até hoje, né? Aqui em Elomoro e Corumbá, perto de Santa Rita, o que mais tem aqui é fazenda. Então, existe. Mas vamos pensar nessas elites citricultoras dos anos, que começaram nos anos 10, 20 e terminaram nos anos 40, mas você tem Colégio Leopoldo ainda fundado por esse pessoal, você tem, assim, uma elite, né, de pessoas que estavam até há pouco tempo dentro da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, se é que você me entende. E essa elite ainda nobre do pessoal da Laranja que mandava em Iguaçu velho, mandou na Nova Iguaçu, eles foram meio que desbancados pela ditadura militar quando os militares escolheram os comerciantes, né, e o pessoal, né, envolvido com negócios, donos de escola, donos de comércio em geral, mas a família de Minópolis, o pessoal do Abraão Davi, né, essa galera, os raonhete que eram de Nova Iguaçu, esse pessoal aí que era, não tinha nenhum poder político porque era a revista, tinha chegado há pouco tempo, eles invertem a coisa, eles passam a ser a eminência parda, eles vão ser os representantes de Nova Iguaçu e da Baixada. Caxias era um lugar de segurança nacional, quem indicava o prefeito de Caxias era o governo federal, não tinha eleição de prefeito, o Brasil não tinha eleição de prefeito, então você vai ter, assim, todo um trabalho de uma verticalização do poder federal e dois partidos, Arena e o MDB. O problema, Arena, governo, MDB, oposição, aqui na Baixada não, Arena, governo, MDB, governo. O livro do Scott Manwaring, que fala sobre a igreja de política no Brasil, o que ele está no Brasil, ele está aqui. É maravilhoso, é o do Adriano, ele fala assim, o do Adriano disse que se o saneamento básico continuar no ritmo que está, levaria uns 200 anos para poder asfaltar todas as ruas do Brasil. Essa era a política, era uma política de pessoas ligadas aos comerciantes locais, às famílias, donas de universidades, universidades de Alfa Sul, donas de colégio, donas de comércio, essas pessoas eram os políticos mais comuns. E esses políticos não estavam em política e não era uma política em prol da população, era política em prol do político. Você tem uma classe política de político e esses políticos tinham tenesses na ditadura militar nos governos estatoriais até o final, até os anos 80. E isso fez com que não houvesse nenhuma preocupação para saneamento básico, nenhuma preocupação para saúde pública, hospital da posse, par dinheiro, e você tem a grande sucatividade das instituições e o tal das famílias beneficiadas pela política da época. Eu fiquei com muita raiva em 2016, quando o pessoal cantava assim, o pessoal contra a esquerda falava que o pessoal de esquerda era pago para poder ser militante. Bateu no peito, bateu no fundo, porque eu sempre vim na militância gratuitamente até hoje. Eu também, eu entendo essa sombra. Todo mundo, né, Peter? Mas o pessoal, eu vim de graça, vai, vai, eu vim de graça, mas a televisão não deixava para se saber disso. Para a televisão, todo mundo que estava de camisa vermelha recebia uma coisa muito importante. Gente, que desespero que deu. A desmobilização do imaginário foi feito de 2014 em diante. E aí, quem eram os, assim, quando chegou em 78 até 80, você tem o próprio ET. Movimentos pró-PET começam a formar uma política completamente nova. E ela é organizada majoritariamente em duas salões panorquiais de Nova Iguaçu. A Diocese de Nova Iguaçu. Só para vocês entenderem, a Diocese de Nova Iguaçu, e isso aí, em 1960, ela, Caxias já não era mais a Diocese de Nova Iguaçu. Nem Caxias, nem Fernando Iguaçu. Mas Mirópolis, Mirópolis é até hoje a Diocese de Nova Iguaçu. Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mexiqui, era tudo a Diocese de Nova Iguaçu. Então, a gente já fala de Nova Iguaçu, mas eu estou falando de uma penca marica de municípios. A Diocese de Nova Iguaçu ainda é assim. Você não tem uma Diocese de Queimados, mas você tem Diocese lá em Paracambi, você não tem mais Nova Iguaçu. Eu creio que não é mais Nova Iguaçu. É ainda? Eu acho que não mais. Paracambi, agora é... Eu não sei. Eu creio que Paracambi agora está junto com Seropédica, Paracambi, junto com a Diocese de Angus. Então, a militância que o político dos anos 80 era o político que todo mundo sabia que ele não ia fazer nada pela comunidade. Por um motivo muito simples. Fazer alguma coisa em prol da comunidade era você ser comunista. É igual hoje. E assim, você chegava, você... Aí o que acontece? Nesses lugares onde você não tinha esgurro, você não tinha água porque quem construiu a Baixada foi o Baixadense, não foi o político, você planteava por água em Canadá era borrachada porque você estava sendo comunista. O seu prefeito não gostava disso. você ia ser muito mal visto. Então, essas demandas caíram para a igreja. Essas demandas caíram para o bispo, caíram para o MAB, que era um movimento de amigos de bairro que organizavam associações de moradores. Tem um livro, A República das Milícias, que é um livro amarelinho, novo. O livro é um livro que está falando isso. A língua da polícia. Veja, é desesperador. Vou até procurar. Nessa República das Milícias, o autor fala o seguinte, por que as milícias se deram tão bem na Zona Oeste? E por que elas demoraram a chegar na Baixada Fluminense? Simples, porque na Zona Oeste não havia associação de moradores. Você tinha representantes no CART apontados pelo governo municipal. você tinha então quase subprefeituras que organizavam isso, mas era uma coisa de cima para baixo. Não era uma coisa de... Não era horizontal. Assim surgiu César Maia. Assim surgiu Rodrigo Maia. Entendeu? Assim surgiram as milícias. Porque esse pessoal na Zona Oeste começou a dominar essas instituições. E essas instituições que não eram feitas de pessoas comuns, começam a se... Não estou falando que César Maia é policial não. Por favor. Não quero ser processado, não. O que eu digo é que as instituições que foram surgidas elas se envolveram muito facilmente com as milícias porque as milícias eram representadas por seus políticos. Os policiais estão avizinhando. Não era uma organização feita pelo povo. Enquanto na Baixada Fluminense as organizações populares eram todas ligadas à igreja. Então você tinha uma organização que se auto-organizava nas comunidades eclesiales de Barco representando o povo representando a si próprio sem precisar que um prefeito mande e aí você não tinha como a milícia chegar e entrar nessas organizações porque a pessoa que organizava aquilo era o seu Manel, o seu Antônio, a dona Maria. Entendeu? O que você conhece dentro do Pai. É o tio da cantina da igreja que está sempre presente trabalhando na obra da igreja voluntariamente. E até os não igreja porque você tem gente evangélico no mapa você tem gente que não é não é do mapa da igreja. Entendeu? Tem gente também do partido político dentro do mapa é uma conjunção de atores sociais. e essa então assim na Baixada se auto-organizou uma militância política auto-organizou o povo se organizou e isso tinha tudo a ver com a teologia da libertação tinha tudo a ver com o coração da teologia da libertação eram os cintos bíblicos onde as pessoas sentavam na igreja abriam a bíblia liam um capítulo da bíblia e discutiam o que você acha isso na sua vida do Paulo Freire isso é fantástico você dominava a escrita bíblica era discutida em iguais não no cúlpito entendeu? e assim era o movimento social assim era o movimento de comunidade e o PT da época o Partido dos Trabalhadores nasceu na Baixada assim Arthur Messias e os outros que vieram depois dele eles procuraram uma política de idância onde você falava não queremos que isso aqui seja uma praça uma biblioteca e não sei lá que seja vendido para ser uma fábrica de bebida tem que ser de todos não do mundo e essa militância ela casou-se a militância da ideia religiosa da representação popular junto com o que o PT da época trazia mais uma vez eu não estou dizendo que o PT é uma coisa só única as coisas mudam o PT mudou o PC do B mudou o PC do B mudou eu estou falando de um PT de 1980 que também não é o mesmo de hoje temos que relevar isso também temos que relevar isso a mim deixar isso claro porque como a gente está com um público que às vezes é leigo nesses processos políticos entender que existe uma gênese do PT existe um processo político que formou essa galera dos anos 80 e que hoje não é o mesmo processo que hoje não é exatamente diferente só para você ter uma ideia naquela época para você sair vereador pelo PT você tinha que ser apontado pelo partido você não bastava querer ser vereador o pessoal de lá da organização da plenária lá decidisse se você vinha ou não mas assim é um outro tempo um outro partido só deixando bem claro para poder a coisa não ficar confundida eu não estou falando aqui sobre o PT estou falando sobre o movimento social dos anos 80 que calhou de você o PT daí se prolongava por isso porque eu falo PT porque o PCB não existia mais como nós conhecemos o PC do B era muito minoritário e o único partido de oposição na abaixada era o PT o único que tinha não tinha nenhum e por que que você fala de oposição é porque se você não fosse oposição você era a situação a situação era contra o poder ou você ficava sem esgoto ou você era oposição não tinha outro jeito não tinha que ser a língua você era oposição ou você não não ia ter algo encanada era nesse eu tinha vala negra na frente da minha casa até o ano 2000 vala negra na minha casa também sempre com aquela horrível que mau cheiro sim entrava chovia meu amigo alagava tudo eu cheguei peguei a água acima do joelho e deu de casa dá pra não ser oposição não tinha como não ser oposição não tinha e quem era oposição na época hoje você pode ser em posição de qualquer situação já nos desenvolvemos criamos outras possibilidades não era a realidade da época é completamos aí para continuar os políticos que surgiram então que estavam comungando dessa militância eles vinham adivinam sempre desse grupo da igreja a igreja aqui ela não se alinhou ao partido político ela apenas deu gasolina ideológica de justiça social para pessoas que ganharam o partido elas apenas a ideia de as coisas se encaixam o cara o pessoal fala assim mas comunismo não tem nada a ver com igreja não tinha nada a ver com comunismo Jesus Jesus era comunista não dá o que mais pregava era a maximização dos serviços que Jesus prestava de amor de fraternidade não é? justiça principalmente justiça exatamente o esquadrão da morte no décimo de 70 você tem o esquadrão da morte pessoal que simplesmente fazia limpa aí você diz bandido bom mas será que o cara era bandido ou será que ele é apenas inimizade desafeto do cara que matou ele será que todos os bandidos também eram bandidos bons os que não morriam quem vigia os vigilantes quem faz justiça é complicado se o cara matou está fora da lei ele também é um bandido e aí quem vai punir eu tive familiares mortos vários familiares mortos que se envolveram com criminalidade que criminalidade também é uma questão social muito legal você para e pensa então leva para casa eu estou usando os jargões que estão utilizados hoje leva para casa aí eu falo assim cara para e pensa as pessoas não entendem o que é papel social às vezes a ideia de sociedade papel social aí eu li uma poesia muito engraçada no face que eu achei interessante o cara dizendo assim se eu não tenho emprego pode ser problema meu eu posso ser um preguiçoso posso não ter não ter corrido atrás direito posso não ter estudado direito pode ser problema meu se você Peter está dizendo eu e você estamos desempregados pode ser a mesma coisa mas quando você tem 14 milhões de desempregados não é um problema das pessoas é um problema social é uma coisa errada se você tem um negro que foi preso mas quando você tem dois negros presos mas quando você tem 80% de presos peraí será que todo negro é ladrão? mas meu pai não é ladrão nem meu irmão como assim? peraí tem algo estranho aí você pensa em trazer respostas individuais para problemas que são do todo que são muito maiores que você quiser você não arruma emprego mas eu quero mas não vai arrumar porque o problema não é seu o problema é que não há emprego é uma questão social então criminalidade também é uma questão social tem a ver com um monte de fatores bandido bom bandido preso e reabilitado é bandido preso e reabilitado se ele foi julgado no júri foi preso julgado de maneira justa foi condenado ele vai cumprir a pena dele com todos os direitos de apenado e vai depois ele ser e cumprir o que ele deve mas essa ideiazinha nossa de bandido morto é o que abastece a violência que nos acossa a violência que nos bate é a violência que também a gente profeta às vezes eu digo a gente no geral sim mas violência geral esse ciclo ele foi de acusação você que faz oposição você é comunista a gente viu eu vi na minha pesquisa você viu também que a oposição desde os anos 60 a gente tem um histórico de atores sociais que protestaram contra as injustiças que eram chamados de comunistas o próprio bispo Dom André Anipode foi sequestrado pintado de vermelho as paredes da catedral pintadas pintadas de bispo comunista por quê? porque ele era um líder social ele se prontificou ele se propôs a essa missão no bispado da diocese de Nova Iguaçu e desde o início ele falando a situação da baixada ela me converteu essa situação de pobreza quando a gente vê que não tem saneamento e as condições do trabalhador são as piores possíveis e a gente não se revolta com isso tem alguma coisa de errado com a gente se a gente percebe tudo isso a gente consegue perceber e não se revolta com isso acha que está tudo certo tem algum problema é com a gente e ele como um líder além de espiritual um líder político também de alguma forma abriu os espaços da diocese para que as discussões em torno do cenário político as discussões em torno da justiça social pudessem fazer presente nesse novo viés da teologia da libertação a gente começa a entender como o processo de formação da baixada ele tem uma importância muito grande na figura da diocese na figura do bispo e da diocese de Nova Iguaçu porque diversos quadros inclusive você o Arthur Messias pessoas que estão hoje ativas politicamente seja na sua profissão porque se a gente for parar para pensar o escritor o pensador ele é um ativista político hoje principalmente com uma ideologia voltada para a justiça social a gente vê que a ideologia dominante ela reproduz qualquer tipo de tentativa de confronto com essas possibilidades de justiça social e a formação política através da diocese ela proporcionou a essas pessoas que participaram desses processos um olhar diferenciado queria que você falasse um pouco desse olhar diferenciado como um formado na pastoral da juventude como é que era a formação dessa pastoral da juventude como é que essas pessoas eram preparadas como é que era o processo que envolvia a construção coletiva de uma proposta política do que você pode participar dos anos 90 e o que você viu os quadros que você respeitava na época como é que você via aquelas pessoas que estavam te formando o pessoal que tinha sido formado na década anterior olha a pastoral da juventude ela assim pegando um pouco do histórico dela ela vem de uma herança da igreja bem assim diferente ela ela herda uma militância pré-ditadora militar que é o pessoal da ação católica antes antes de eu falar a PJ o que seria antes de PJ até a década de 70 final da década de 70 você vai ter uma juventude católica isso ainda acontece em outras dioceses por exemplo dioceses de Niterói assim dioceses de Petrópolis nunca deixou de ser assim são dioceses mais conservadoras e nunca abandonaram esse modelo que eu vou falar agora inicialmente havia um modelo dos encontros as igrejas com encontros enormes de jovens 100 150 jovens que se encontravam uma vez por mês na diocese muita música muita emoção palestra sobre a vida sobre ser cristão isso voltou agora esse modelo voltou contra a roupagem mas é mais ou menos mesmo então esse modelo ele gerava uma emoção grande uma adesão aos ideais da igreja mas em momento algum entrava nos ideais sociais ninguém discutia quem estava com fome por exemplo ninguém discutia porque as pessoas estavam com fome nem porque alguns jovens não poderiam ter ido para lá com a passagem isso nunca entrava na discussão porque para aquela juventude aqui no Rio do Sul era a parada jovem a gente falava as paradas jovens era chamada de encontros celebrativos você tinha onde você ia celebrar você ia lá é quase uma catarse você ora você celebra está com os seus amigos mas não produziam lideranças as lideranças que estavam ali sempre eram lideranças eclesiásticas eram o seminarista o parque o responsável pela juventude da diocese e eles eram os pastores da ovelha um dia alto organização que era pegada pelo próprio processo de Vaticano II de você ter a voz do leito do leito e esse modelo ele vai se identificando no final dos anos 70 com uma assim um pouco a teologia da libertação vai se calcificando tanto selando o conselho escopal latino-americano encontro de Bedellin em Puebla encontros aconteceram na América Latina chegam pra gente através dos padres a pastora da juventude nasceu em Nova Iguaçu vou dar o exemplo que eu conheci por causa de um padre chamado Padre Jacinto o Padre Jacinto eu tive com ele um prazer de estar com ele numa videoconferência no começo desse ano agora ele estava na Itália agora aposentado ele está com seus 80 anos então o Padre Jacinto e alguns outros padres trazem um modelo de autogestão ainda que você tenha sido um padre um religioso que tenha trazido esse modelo ele deixa a bola na mão da gente e fala ai filho o futebol é com vocês vocês escolhem quem é o goleiro quem é o centroavante eu só vou ficar de longe se a bola cair do lado de fora eu tiro a bola e jogo de volta entendeu o papel do padre era esse era tirar se a bola cair fora eu jogo esse jogo não vou optar o jogo é com vocês escolhe o juiz se sair pancadaria eu vou ser se sair falta eu vou reclamar mas se não o problema é com vocês vocês se organizam as demandas da juventude são de vocês e isso gerou uma mudança frontal retornou ao modelo da chamada Juque da Juventude Universitária Católica onde já usava o modelo do ver julgar e agir a joque a juventude da literária católica não erraram não digo que seja uma herança linear não é apenas uma rememoração você vai lá lembra como era você nunca participou daquilo daquilo não ficou latente embaixo da terra você tem uma revisitação o pessoal relembra vai lá traz aqueles ideais e aquilo foi igual fogo foi igual rastilho de pólvora as juventudes começaram a se identificar com a juventude é a ideia do jovem ser pastor do jovem você não falar pelo jovem o jovem falar por si próprio daí essa demanda foi tão crescente que começaram a surgir grupos jovens que já existiam nas igrejas mas era um grupo de 50 jovens os grupos começaram a se diminuir e começou a surgir um monte de material feito por padres e por outros religiosos baseados nessa nova premissa como o padre de Boran que é o grande clássico o padre Boran que começa a fazer materiais muito politizados bastante politizados e esses materiais começam a ser distribuídos pela editora Vozes e pelas outras editoras católicas e vão chegando nas paróquias e a partir de então no nordeste e no sul começam a surgir grupos organizados de juventude uma pastoral da juventude no sul uma pastoral da juventude no norte no nordeste e essa conscientização de juventudes políticas sobre a sua realidade de sentar e imitar o que faz no círculo bíblico com a juventude faz com que esses jovens comecem a tomar consciência e as lideranças são quase naturais sabe os jovens começam aqueles mais atidos a falar mais atidos a falar que tem mais tempo da gente sempre e esse pessoal tem apoio do bispo novo Iguaçu muito apoio do bispo e assim criou-se a casa da juventude na prata na igreja da prata do lado tinha a casa da juventude que era onde a gente sempre estava lá onde você tinha toda uma estrutura para fazer retiros e um espaço muito privilegiado para os jovens e assim nesse meio tempo de 78 a 83 a igreja começa a ver que não tinha como sabe tem que ter um espaço da juventude e criou-se a pastoral uma pastoral formal da igreja organizada por um bispo referencial que referenciava a juventude então a PJ deixou de ser grupos organizados para ser um organismo oficial da igreja esse organismo oficial tinha representantes em todos os níveis nível comunitário paroquial regional diocesano leste 1 CNBB padre referencial bispo referencial produtores de material e sendo que a palavra de decisão era da juventude os jovens tipo falavam para o padre o que estava rolando e não o contrário e daí você tem a formação dessa juventude de liderança quem me liderou quem me formou Alba Regina Fatinha Menezes Luiz Menezes e Maria de Fátima que hoje estão em Mesquita são meus professores de ensino médio eles foram meus professores o Patinha era de português Luiz Menezes de geografia eu aprendi com eles então eles foram meus formadores até hoje eu tenho uma dívida que eu nunca vou poder pagar com eles Luiz Bolinha João Bolinha que é o João Anastácio do Filho que era seminarista em Santa Maria em Beforro Padre Bruno costurarem que era um argentino de Santa Maria também Padre Bruno Padre Bruno do lote 15 que me deu muito puxão de orelha muito puxão de orelha você fala demais na missa você conversa demais fantástico são lembranças que parece que eu estou vendo hoje ainda e que me definiram definiram minha opção por história definiram minha opção pelo magistério definiram minha opção pela justiça social pela militância política sabe eu sei os meus filhos hoje sobre isso eu crio meus filhos com essa ética com a ética de justiça com a ética de sabe de luta contra a justiça não tem não tem como deixar de ser assim e é a minha massa vai passar essa essa esse aprendizado porque você entende que a justiça social é um princípio que ele tem que vir desde lá dos primeiros anos de vida e é onde a criança mais tem essa apreensão nos primeiros anos de vida nos 5 10 primeiros anos de vida elas entendem muito melhor absorvem muito melhor esses conceitos de coletividade de amadurecimento para um pensamento coletivo de justiça social e quando a gente dá até aquela nostalgia acredito que você deve estar falando aí e deve estar vendo diversas lembranças de da tua época de atuação política de atuação dentro da pastoral da juventude eu não fui formado nesse meio né porém por estudar e por ler bastante sobre esses temas voltados para a formação católica às vezes teve uma época que eu fui lá no arquivo da cura e o Lacerda falou assim para mim está tendo uma reunião ali do pessoal esqueci o nome do grupo mas era um grupo voltado para a ação social né e os cantos cara os cantos são maravilhosos aquela coisa de evocar a justiça né buscar em Deus né na mensagem de Jesus a questão da justiça social é colocar Jesus como o maior representante aquele que estava do lado dos mendigos né dos opressores é dos opressores de morte dos oprimidos é aquele que estava do lado da justiça dos oprimidos né aquele que olhou para o cara que estava do lado dele na cruz e falou ainda hoje você vai estar comigo no reino dos céus né é o perdão o entendimento daqueles que são colocados à margem da sociedade então esse entendimento de um Jesus Cristo libertador nesse sentido que o próprio Leonardo Boff fala né quando um grande representante da teologia da libertação né Jesus Cristo o libertador enquanto esse Deus que representa as classes menos abastadas aquele que nunca está do lado daquele que daqueles que estão oprimindo isso de alguma forma deve ser nostálgico para você deve ser deve evocar bastante a a essa sensação de nostalgia caramba a gente está em outro período né a gente está em um período de opressão também a gente está vivendo um período muito difícil mas que de alguma forma a gente tem entendimento e a gente sofre né lembra que eu fui numa palestra contínua na Rural e nesse processo todo de feitura da tese eu entrei numa depressão muito profunda por quê porque a gente vai adentrando no tema a gente vai compreendendo melhor o local que a gente vive que a gente mora e a política que a gente está inserido e a gente vai vendo que primeiro a gente não tem um valor por estar expondo esse tipo de conhecimento a gente vive um cenário político atual que degrada totalmente essa noção política de ser ativo de ser proativo de resistir de ocupar os espaços políticos os espaços públicos para dialogar para conversar é o dissenso isso é o princípio da política é o dissenso mas está dentro da democracia então a gente tem hoje uma formação uma desinformação política e uma deformação política causada por essa histeria coletiva após 2014 que praticamente faz com que a gente tenha que reconstruir muita coisa porque foi completamente destruída por todo esse cenário político é para a gente encerrar o nosso bate-papo que por sinal está muito interessante né eu peço uma palavra final sua um seguinte direcionamento como é que você vê hoje em dia a atuação política da igreja católica dentro inserida nesse meio político a gente sabe que mudou muita coisa mas o que que você tem observado de positivo o que que você tem observado de negativo dentro da igreja que você conhece hoje da Baixada Fluminense tendo todo o aparato histórico que você cultivou com a sua pesquisa primeiro ponto como é que você vê isso e depois uma questão mais separada da igreja como que você vê o cenário político para a atuação da produção de conhecimento de resistência quando eu falo conhecimento de resistência é o conhecimento que busca evidenciar as desigualdades evidenciar os problemas sociais que nós temos e agir de forma crítica como é que você vê essas duas questões olha Peter eu vejo da seguinte forma inicialmente fazendo um geral de sociedade a igreja tentando juntar uma coisa com a outra nós estamos em mais um momento histórico a gente olhando assim eu costumo dizer que o historiador ele olha ele olha de cima e o sociólogo ele olha de longe pode olhar o historiador de cima e o sociólogo de longe ainda que esteja ao mesmo tempo que você está dentro mas você consegue transferir seu olho para cima ou para longe e essas duas coisas eu sou historiador e sociólogo o que eu poderia pensar aqui já tivemos momentos de exceção olhando para a história olhando para nossas experiências e geralmente nos momentos de exceção nos piores momentos de perseguição exceção descredenciamento da sua fala como uma fala digna de ser ouvida é que você produz mais sabe você produz porque é naquele momento onde você está vendo onde o sapato está apertando antes você não sentia isso verdade concordo você está tranquilo está fechando e quando o momento aperta você fala gente era tão bom antes eu não tinha percebido que era tão bom antes não para quem está interessado para quem está engajado nesse movimento político esse momento é o momento que você está tomando o remédio amargo mais amargo possível e por isso você tem que tomar o máximo de água que você puder e é nesse momento você vai tomar o máximo e vai ingerir a maior quantidade possível desse líquido que é o conhecimento e a produção acadêmica para poder você mostrar o quão ruim está sendo o seu meio então o momento ruim não estou dizendo que é bom passar por isso não eu gostaria de não estar passando mas você coloca na frente do abismo produz estuda e você produz muito então estamos tendo muita produção sobre sobre fascismo sobre extrema direita nazismo sobre pós-modernidade um monte de produtos que legal está saindo muita coisa por aí um momento desconfortável então assim esse é um ponto positivo para nós o ponto negativo é que por exemplo eu só botei essa camisa aqui para agora porque eu não posso mais sair com ela na rua porque eu tenho dois filhos para criar entendeu minha esposa não deixa sair mais com essa camisa é triste isso nunca aconteceu pelo menos não desde que eu me lembre por gente é um momento onde você tem os territores de ódio o tempo inteiro em todo lugar você está sendo perseguido por discursos de ódio discurso e você tem que se manter muito malandro hoje você tem que produzir mas saber andar com o carro na primeira marcha saber porque senão pode acontecer sim que você tenha problemas ninguém quer ter problemas eu não digo que você tem que ser com isso mas você tem que produzir muito mas saber onde você está produzindo essa live poderia ser invadida por alguém de hoje seria muito possível isso acontece hoje em dia mas não podemos deixar de produzir mas temos que ter atenção atenção para com quem estamos falando como estamos falando qual o temor do que estamos falando a igreja infelizmente vem sofrendo as mesmas metamorfoses que a sociedade porque ela é parte dessa sociedade eu costumo dizer que o motorista do ônibus ele vai para a igreja no domingo assim como o banqueiro vai para a igreja no domingo o camelô vai para a igreja no domingo não dá para você dissociar o ato de vender coisas na rua do ato de ir para a igreja porque ele representa na venda dele o que ele acredita no nível religioso a contaminação no sentido positivo da palavra do discurso religioso ela vai estar presente em todos os outros discursos você vai ser um católico canalha um católico legal um católico vendedor um católico honesto mas você é sempre um católico porque aquilo que você crê num nível psicológico e assim as pessoas estão levando desse mundo de discórdia política de ódios estão levando isso para a igreja porque eles são os atores sociais que estão fazendo isso na rua no partido na escola no trabalho então não dá para pensar que o cara da igreja ele é o cara da igreja não ele é um cidadão de todas as outras esferas e óbvio que se ele é uma pessoa que promove o ódio na sociedade ele vai tentar promover o ódio na igreja hoje também isso aí é o que está acontecendo você tem grupos jovens inteiros que estão aliados à política da extrema direita muita gente jovem está aliada à política de exceção que está sendo colocada hoje no país e eu não entendo como ex-cristão que sou eu não entendo ainda como é que consegue conjugar Jesus e tortura Jesus e ditadura eu realmente não faço ideia para mim não dá porque não faz sentido para nós não faz para eles faz mas como eu já falava com você antes quem somos nós para poder ver como o sentido se faz na cabeça é verdade para eles tem que ter sentido eu acho que esse momento da igreja vai passar assim que a sociedade vai passar também já passou já passou outros nunca não teremos tempos iguais teremos outros tempos depois dessa experiência ela vai terminar talvez seja uma experiência tão boa quanto tão ruim quanto diferente ou mais ou menos não dá para prever mas uma coisa é certa a igreja tem dois mil anos então imagina quanto a igreja já passou já mudou é outra igreja aquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar imagina o pessoal que era do concílio Vaticano antes do concílio Vaticano II em 62 eles rezavam em latim a vida toda em 64 65 não muda em 5 anos quase 5 anos assim de repente outra realidade mudou não tem mais nada a ver com aquela que você participava imagina a cabeça desse cara tirando qualificações que é melhor que é pior não importa mas imagina a cabeça daquela pessoa acostumada com aquela vida de 30, 40 anos de igreja e agora ele não consegue mais ver a igreja dele foi como eu tinha falado contigo foi o que aconteceu comigo e muita gente eu não reconheci mais a igreja da teologia da libertação que não existia mais pelo menos não na minha diocese que eu não conseguia mais viver no mundo de uma igreja que eu não conhecia então assim essa foi a minha experiência houve outras experiências onde outros sujeitos passaram por mudanças e eu creio assim é a parte positiva eu creio que isso vai mudar vai mudar mas não vai mudar para o que era a minha igreja que eu participei nunca mais vai existir mas uma outra igreja vai existir em um outro processo é porque não dá para não tem como repetir receita de bolo eu costumo dizer nas passeatas infelizmente tem gente que canta ainda as mesmas marchitas com a bandeira na mão e não vê que agora a briga está em outro nível o inimigo está em outro lugar e a gente tem que ter esse olho com o inimigo e não deixar a peteca cair porque senão a gente vai ser soterrado morreremos de qualquer jeito no final ninguém sobrevive todo mundo morre a igreja continua a sociedade continua e outros problemas soluções vão chegar outras juventudes vão vir hoje a juventude só concluindo que o que eu falei essa mudança da igreja essa mudança da sociedade ela ela dá uma mudança uma mudança de ponto de vista até a minha época a gente cantava assim o povo de Deus no deserto andava mas à sua frente alguém caminhava nós pensávamos em coletividade povo de Deus como coletivo não pensava no povo de Deus como eu agora você tem um hino que não é católico mas já usaram na igreja que é você que é mesmo o Espírito Santo se move em você desde esse seu complexo inferior você tem valor você tem valor então a igreja hoje tem que o individualismo está num nível absurdo é uma igreja para o indivíduo é uma igreja para cada um você a gente falava que a comunicação de Deus era assim era horizontal entre irmãos porque Deus está no meio de nós que é uma palavra na igreja aí hoje com o tempo virou uma igreja vertical o Espírito Santo está em mim ele me ungiu aí você tem uma verticalidade onde o sujeito é medida para todas as coisas o que sabe isso muda ou não ou isso se se metamorfoseia como diz um sociólogo alemão ele fala sobre a metamorfose do mundo não dá para saber não podemos prever só podemos viver a galera às vezes pergunta para a gente que é historiador filósofo sociólogo como é que vai ser daqui a tantos anos não tem uma tal que vai ah mas você tem conhecimento de como é antigamente pode prever não dá para prever a gente não consegue prever uma revolução que é uma quebra total daquilo que vinha antes e uma retomada por um outro processo completamente diferente daquele anterior não tem como prever então assim eu concordo contigo plenamente que daqui para frente outras formas de diálogo da igreja com a sociedade vão surgir quais serão a gente vai ter que esperar para ver porque a igreja estaria como você falou há dois mil anos o tempo todo se adaptando para permanecer com uma proposta de espiritualidade uma proposta social também dentro dos seus limites então ela está aí agindo reagindo e se modificando para a gente encerrar o nosso debate papo eu queria agradecer a você mais uma vez pela sua disponibilidade estar aqui com a gente esclarecendo para a galera alguns detalhes sobre a história a memória a sua memória e a história que você expôs para a gente sobre a Baixada Fluminense sobre a formação política e como você tem visto a formação atual como você viu a sua formação e comparando com a formação de hoje foi muito enriquecedor para mim enquanto um amante da ciência social aqui da Baixada Fluminense da história da Baixada Fluminense e creio que para muita gente que vai estar assistindo isso vai ser agressivo isso vai ser ofensivo mas a gente está aqui como ponto de resistência esse vídeo vai para o meu canal no Youtube vai para o canal da Pão Causa no Youtube ele vai para outros grupos de pessoas e ele vai a gente está com a média de 2 mil 2 mil acessos nesses vídeos das lives que a gente tem feito em um mês a gente consegue atingir isso então é muita gente assistindo muita gente tendo possibilidade de conhecer melhor a história da Baixada Fluminense através desse projeto de memória história que volto a dizer é de muita importância para a formação identitária política do cidadão da Baixada Fluminense e quem curte no meio acadêmico a história da Baixada Fluminense então te agradeço com muita força com muita alegria agradeço também a Pão Causa que possibilitou a realização desse evento que tem apoiado os nossos eventos as nossas lives tem divulgado ajudado na pesquisa dos assuntos que a gente vai estar abordando aqui o Adriano Dias que também tem se empenhado agradeço o Arthur Messias que também ajuda muito na divulgação que sempre está presente com a gente nas discussões na coordenação do projeto e o André Ceciliano também que tem dado apoio para a gente através da Com Causa então essa galera que tem apoiado a gente eu agradeço também do fundo do meu coração todos os amigos do Ronald que estiveram presente os meus amigos que estiveram presentes nessa live agradeço a todos vocês e Ronald fala para a gente onde as pessoas podem encontrar seu livro onde as pessoas te encontram nas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você tá eu estou majoritariamente no Facebook né Ronald Apolinário como está escrito aqui no meu nome pôr Ronald Apolinário você me encontra no Facebook o meu e-mail é apolinario né meu nome e o sobrenome ponto ufrrj né que é rural estou repetindo apolinario ponto ufrrj arroba gmail.com pode me encontrar pode mandar e-mail eu respondo contato tranquilo e o meu livro você encontra assim esse livrinho aqui bonitinho todas as livrarias na internet você tem para vender pela Amazon ou pelo próprio site da editora Apres são dois P's dá para colocar botar Ronald Apolinário catolicismo e política na busca você consegue encontrar facinho o livro tá ou então no site da editora Apres ou no site da editora ou do site da Amazon nesses dois lugares você consegue facilmente encontrar ele eu acredito que na Amazon você consegue encontrar até mesmo com aqui mesmo no e-pub pub não ah sim e-book você consegue e-book pela Amazon o livro físico beleza então galera quem quiser entrar em contato com o Ronald Apolinario quer seja para esclarecer algumas dúvidas sobre o trabalho dele ou consultá-lo para algum trabalho que você queira dissertação de mestrado quem tiver querendo entrar nos cursos de pós-graduação quiser alguma ideia sobre as pesquisas que o Ronald tem desenvolvido para ajudar principalmente no que diz respeito ao que ele pesquisa aqui na Baixada Fluminense pode procurar ele nas redes o livro dele aí está disponível também para venda galera agradeço a presença de todo mundo que esteve presente na live e a galera que vai assistir depois um abraço para vocês a gente se vê na próxima edição do nosso Memória História valeu Ronald muito obrigado mando um abraço para a galera um abraço aí um abraço para todos muito obrigado pela presença e estamos juntos força na luta valeu um abraço para a galera um abraço para a galera